No interior de um ventre O assassinou friamente Lhe dando um fim tão cruel Morrendo ele geme de dor Pela falta de amor Dessa fera cruel Aborto, maldito, Cristo está vendo você Tão covardemente matando crianças Que não podem se defender A tua maldade será castigada No juízo final Até quem aprovou você Também vai receber sua parte do mal Há homens matando crianças Com impiedade atroz Vestidos em pele de ovelha Mas o seu instinto é feroz Torturam sem misericórdia Um ser que agoniza em dor Sentindo que a morte lhe vem Nas entranhas de alguém Que não conhece o amor Aborto, maldito, Cristo está vendo você Tão covardemente matando crianças Que não podem se defender A tua maldade será castigada No juízo final Até quem aprovou você Também vai receber sua parte do mal Quem vai por nós A quem enviarei Quantos clamores Aqui do alto ainda ouvirei Quem enviarei E quem vai por nós Quem é capaz Te levantar Pra vender Essa voz Milhões Nos vários continentes Em meio a serpentes E escorpiões Levando uma vida de lixo Nas garras do bicho Grandes multidões Está pra se fechar a porta Quem é que se importa Em fazer missões Mas Deus continua clamando E assim perguntando Pelos chideões Mas Deus continua clamando Mas Deus continua clamando E assim perguntando Pelos chideões Quem vai por nós Quem vai por nós Quem vai por nós A quem enviarei Quantos clamores Aqui do alto ainda ouvirei Quem enviarei E quem vai por nós Quem é capaz De se levantar Pra atender Essa voz Na Ásia tem muitos aflitos Em meio a conflitos De religião Milhões Milhões vão passando Os dias Dias e filosofias Pensamentos vão A Europa tem muitos que sofrem Cada dia morrem em grandes grilhões Amélica está condenada Amélica está condenada Tem alma amarrada E quem vai por nós Quem vai por nós Quem vai por nós A quem enviarei Quantos clamores Aqui do alto ainda ouvirei Quem enviarei Quem enviarei Quem enviarei E quem vai por nós Quem é capaz De se levantar Pra atender Essa voz É grande o campo de batalha Em toda Austrália E outras regiões Ovelhas Ovelhas que não tem pastagem Aguardam mensagem Pelos chileões A África é só agonia Que a macumbaria De trevas cobriu Lembremos a bem da verdade Da necessidade Da necessidade Do nosso Brasil Lembremos a bem da verdade Da necessidade Do nosso Brasil Quem vai por nós A quem enviarei Quantos clamores Aqui do alto A quem enviarei Quem enviarei Quem enviarei E quem vai por nós Quem é capaz De se levantar Pra atender Essa voz Quem é capaz De se levantar Pra atender Essa voz Pra atender Pra atender Pra atender A minha terra Quem protege agora É um Senhor Que esteve morto Mas ressuscitou Ele está vivo Para nos guardar Ele não foi tirado Da água Por um pescador Mas quando a água Viu este Senhor Se abaixou Pra ele Por se mandar Ele jamais Foi carregado Pela multidão Mas sempre Teve dela Compaixão Multiplicando Os pães Para comer Nunca mandou Fazer novena E nem romaria Mas deixou certo Que haverá Um dia Que numa nuvem Vai aparecer Ele não fica Preso Num altar Sem poder sair Mas está sempre Pronto Para agir Quando alguém Seu nome Chama Nunca usou Coroa De ouro Nem roupa Enfeitada Mas a natureza Ficou revoltada Ao ouvir Seu grito E vê-lo expirar Então se verá O Filho do Homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Pronto Para reinar E tendo aparecido E tudo se cumprido Ao fim da peleja Com sua igreja Ele vai morar Não é preciso Viajar de longe Para o visitar De qualquer lugar Que você chamar Ele está pronto Para te atender Não é necessário Acender velas Para Ele te ver De qualquer lugar Que está você Ele te ilumina E te faz viver Você pode até Você pode até Não estar vendo Agora a sua mão Mas Ele a estende Sobre a multidão Abençoando Quem dá Glória a Deus Você pode até Não estar vendo Também os seus pés Mas Ele caminha Entre os fiéis Só revelando O mistério Dos céus Ele não vive Sendo carregado Para todo lado Ele não é santo Fabricado Que qualquer dinheiro Se pode comprar Quando Ele se move O vento e a nuvem Lhe servem de carro Ele não é santo Feito de barro Mas é Deus no céu Na terra e no mar Então se verá O Filho do homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Pronto pra reinar E tendo aparecido E tudo se cumprido Ao fim da peleja Com sua igreja Ele vai morar Todo dia Tchau Toda igreja que tem sido abençoada E está sempre renovada, tem de fato uma razão Todos os meses, certos dias, certas horas Tem um grupo de senhoras com os joelhos no chão Não se divertem, não tem tempo pros prazeres Fazem depressa os deveres para irem à igreja orar Ninguém imagina as lutas que estão passando Só Deus está contemplando cada lágrima rolar Ninguém imagina as lutas que estão passando Só Deus está contemplando cada lágrima rolar Mulheres santas, santas mulheres Com seus joelhos calejados pelo chão É Deus que atende os seus clamores Pelo amor que tem ao círculo de oração Quando Deus fala Da palavra ao ministério Numa aura de mistério Ele envia a sua unção É porque Deus Lá do alto tem ouvido Do seu trono tem sentido O perfume da oração Amando a obra Mais que filhos e marido Tens um prêmio garantido Naquele dia final Mulher de guerra Serás da terra tirada Para ser recompensada Na mansão celestial Mulher de guerra Serás da terra tirada Para ser recompensada Na mansão celestial Mulheres santas, santas mulheres Com seus joelhos calejados pelo chão É Deus que atende os seus clamores É Deus que atende os seus clamores Pelo amor que tem ao círculo de oração Mulheres santas, santas mulheres Mulheres santas, santas mulheres Com seus joelhos calejados pelo chão É Deus que atende os seus clamores Pelo amor que tem ao círculo de oração O que eu quero Eu ouvi com você É só tristeza que se vê O que foi de tão ruim O que foi que aconteceu E a esperança já morreu E a esperança já morreu Pra você ficar assim Já se ouviu você falar Que pra benção Que pra benção alcançar É preciso insistir Quando a benção está chegando Quando a benção está chegando Você quase alcançando Você pensa em desistir Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho A vitória logo vem Pois o anjo vem Pois o anjo vem descendo Nem vergonha Nem vergonha e satanás Nem existe um pouco mais Você logo vai vencer O que houve com você A alegria era A alegria era te ver A ouvir você cantar Mas agora está vagando Pelos cantos lamentando E não para de chorar Pare pra pensar agora Qual o dia e a hora Que Jesus te abandonou Nos maiores sofrimentos Nos teus piores momentos Ele que te carregou Ele que te carregou Só mais um pouquinho A vitória logo vem Pois o anjo vem descendo Tua benção vem trazendo Fecha os olhos para a fé Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho A vitória logo vem A vitória logo vem Tem vergonha e satanás 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 O que houve com você Você que é tão descrente Vive simplesmente em nome da ciência Como em laboratório Perdido em pensamentos Fazendo experiência E verdadeiramente a essa conclusão Você jamais chegou Pra este universo ser tão perfeito Assim existe um Criador Deus criou o céu Também criou a terra E separou o mar Fez para o sol o dia E para a noite a lua E tudo que aqui há Não vou me importar Se você me achar um tanto incipiente Mas posso te afirmar Que tudo isso é obra de um Criador inteligente Tudo é obra de Deus Tudo é obra de Deus Se pode pesquisar Mas só vai encontrar Um Criador inteligente Deus criou o céu Deus criou o céu Também criou a terra E separou o mar Fez para o mar Fez para o sol o dia É obra de Deus Se pode pesquisar Mas só vai encontrar Um Criador inteligente Um Criador imagínico Quando foi levado até Pilato Nada falou Quando a sua roupa foi rasgada Silenciou Quando no seu rosto foi ferido Não revidou Vendo a coroa de espinhos Ele desceu Carregou a cruz até o monte Nela foi pregado pra morrer ali Últimas palavras disse Pai Me entrego a Ti Calvário Lugar de tormento Angústia e medo Da morte cruel A terra cobriu-se de luto Ao ver que morria o homem do céu Jesus a caminho do Golgotha Pagando o preço da sua paixão O que mais doía na alma Era dor do desprezo E da ingratidão O que mais doía na alma Era dor do desprezo E da ingratidão Salvar o lugar de tormento Angústia e medo da morte cruel A terra cobriu-se de luto Ao ver que morria o homem do céu Jesus a caminho do Golgotha Pagando o preço da sua paixão O que mais doía na alma Era dor do desprezo E da ingratidão O que mais doía na alma Era dor do desprezo Era dor do desprezo E da ingratidão Calvário Oh, Calvário Foi em ti Foi em ti Que morreu O meu Jesus Calvário Oh, Calvário Jesus morreu Jesus morreu A tua luta é grande Mais grande vitória vem As lutas só vão cessar Quando estivermos no além Jesus foi muito humilhado Mas em silêncio ficou Derrotou o inimigo Sobre a morte triunfou É preciso falar pouco Para a vitória ganhar Fecha tua boca e veja o anjo da bênção Chegar É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão É glória que vai É glória que cai O demônio sai Não volta mais não É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão Que rouba as muralhas E quebra as baleiras Que faz as correntes Com sua forte mão É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão É Deus e mistério No meio da igreja Espírito Santo No teu coração Para receber vitória É preciso guerrear Aquele que tem coragem A batalha vai ganhar É glória que vai É glória que cai O demônio sai Não volta mais não É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão Que rouba as muralhas E quebra as baleiras Que faz as correntes Com sua forte mão É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão É Deus e mistério No meio da igreja Espírito Santo Estou no teu coração A vitória é daquele Que está pronto pra alugar Pra quem usa de engano A derrota vai chegar Não basta cantar bonito E nem pregar muito bem Quem anda junto com o santo Tem que ser santo também É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão É glória que vai É glória que cai O demônio sai Não volta mais não É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão Que rouba as muralhas E quebra as barreiras Que faz as correntes Com sua forte mão É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão É Deus e mistério No meio da igreja Espírito Santo No teu coração É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão É glória que vai É glória que cai O demônio sai Não volta mais não É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Espada na mão É Deus e mistério No meio da igreja Espírito Santo No teu coração É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Com pés reluzentes Com espada na mão É varão de fogo Com pés reluzentes Com olhos ardentes Com espada na mão É Espírito Santo No teu coração Quando você saiu pelas ruas Em grande aflições Em grande aflição Ao teu lado eu te livrei Da morte Contigo fiquei Quando você estava chorando Sozinho em teu leito Toda lágrima lhe derramada Também enxuguei Quando você pensava que estava sofrendo sozinho Sem que você soubesse ao teu lado Eu também caminhei Quando você falou É o fim Agora não tem jeito não Eu cheguei bem na hora e assim Eu te tomei pela mão Alfa e ômega Eu sou o princípio e o fim Todas as coisas que existem Não existiriam Não fosse por mim Antes que houvesse céu Antes que houvesse luz Eu estava com Deus No princípio Meu nome é Jesus Quando foram criados os anjos Lá estava eu Ajudei a criar cada estrela E por nome a chamei Eu estava naquele momento Das primeiras águas E o homem no jardim do Éden Eu também fornei Contemplei lá do alto o engano E vi sua queda Quando a morte entrou nessa terra Pela maldição Eu tornei-me semente humana De uma mulher eu nasci Numa cruz eu trouxe salvação E por ti eu venci Alfa e ômega Eu sou o princípio e o fim Todas as coisas que existem Não existiriam Não fosse por mim Antes que houvesse céu Antes que houvesse luz Eu estava com Deus Meu nome é Jesus Antes que houvesse céu Antes que houvesse luz Eu estava com Deus No princípio No princípio Meu nome é Jesus Eu não sou o princípio Nesse mundo em que vivemos Cada dia percebemos uma grande confusão As pessoas se maltratam, se odeiam E se matam pela tal religião Outro diz que vai mudar apenas quando chegar outra reencarnação É tanta sem vergonha e se nesse mundo de imundice que se perde a razão Mas Jesus está voltando pra levar a sua igreja para a bendita cião E eu irei morar no céu Com Jesus meu salvador Na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor Mas eu irei morar no céu Com Jesus meu salvador Na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor E o tempo vai correndo e o homem vai vivendo assim como ele quer É negro que vira branco, fêmea diz que agora é macho e homem vira mulher Pai não ama filho mais e o filho mata os pais O respeito não se tem Tamanha a barbaridade viver nessa sociedade, ninguém pensa em ninguém Mas Jesus está voltando pra levar a sua igreja para a nova Jerusalém E eu irei morar no céu Com Jesus meu salvador Na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor Mas eu irei morar no céu Com Jesus meu salvador Na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor Os jornais vão proclamar, a TV anunciar, a terceira grande guerra Todo povo vai chorar, mas a igreja vai estar muito longe dessa terra Tudo vai ser preparado pra começar o reinado do chamado anticristo Quando esse dia chegar não se vai nem procurar a cama para dormir Mas a igreja jubilosa regozija vitoriosa lá na glória do porvir E eu irei morar no céu Com Jesus meu salvador Na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor Mas eu irei morar no céu Com Jesus meu salvador Na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor A cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor A cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor A cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor